Vídeo novo cirriciano, Toguro na área, segunda-feira, segunda-feira de muita correria Eu tenho uma caixa postal, tá na descrição desse vídeo, onde você pode mandar presentes pra mim Pros Cholas, pra minha família, pra todo mundo, e eu sempre mostro no canal Chegou três caixas aqui, vou abrir, vou mostrar pra vocês, mas antes disso, fideliza no like Fideliza no comentário, tem Toguro abrindo presentes, tem like, fideliza felas Ninguém consegue entender, pensando a feiura, com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story, a balada Cheguei com minha regata Olha que legal, fideliza, olha que legal, acabei de receber um presente do Ancorado, acessórios aí Marco do Adriano, falou que segue a gente desde os 100 mil, mano Marco é lá de Santos, e ele mandou o que? Um bonévinho pro Vitor, um boné azul pro Vitor, pro Vinícius Boné bege pro Beto, boné preto chinelo, 39 camisa Toguro Mais carteira, tamo junto, fideliza, segue lá o Instagram dos caras, mano Ancorado os acessórios, isso é louco Deixa eu mandar pros meninos ali, velho, pega a visão, chamele Só bora, vou mostrar pra vocês aqui Pezinha, fideliza Deixa eu olhar lá Tá, pega Ó, que bonito, fideliza Queremos ajudar a você a decorar o quarto game Enviemos a você um quadro que tenho certeza que vai gostar, obrigado Equipe Dominarte, loja Dominarte, olha, mano Controle de super, velho Bonito pra caralho, mano, olha isso Nossa, minha rinite Nossa, controle de super retro, velho Caralho, bonito pra caralho, velho Olha isso, mano, QP on Play, top pra caralho, velho Olha essa galera aí, mano Da Dominarte O que recebi aqui? Esse aqui que é isso aqui não, velho Deixaram nem cartinha, rapaz Que isso? O cara aqui é doidão, né, mano Bora brincar jogando pó colorido de Mel's Colors pra ligar ainda Não dá pra pôr no escapamento da Hornet, velho Olha os caras Pagem no Mercado Livre, Mel's Colors Vamos fazer a brincadeira aí, velho Colocando paradinha na baga da Hornet Específico da Dona Amélia Esse é para colocar no escapamento da Hornet Fazer fumaça colorida para a Dona Amélia Meu pai, velho Os caras até nisso Quase emocionei agora, velho Beijos seus lindos Não perdemos vídeos do Toguro nem de vocês Pagem no Mercado Livre Mel's Colors, não sei Quem você que quer ir, faz Acompanha os vídeos Não, vamos mostrar para o Tchola Vamos pegar ele e distrair, então Dá na cabeça aí Especial 100 mil, pai Joga lá Dá na cabeça do Vitor É, deixa com nós Difícil vai ser tirado Ah, ele se vira, toma banho Então é isso, rapaziada Gravei as três caixas que eu recebi do correio Você quer mandar alguma coisa pra gente Sempre vai sair no canal Queria agradecer a todo mundo que tá junto com a gente O vídeo se iniciou Tô indo pro card agora E partiu Eu era fã da Asics, né, velho Esse tênis aqui tem uns cinco anos Já participou de corridas de dez quilômetros Cinco quilômetros Mas o bichão tá esfarelando, velho Olha isso Terça-feira Tá rolando aquele cardzinho Esse é o quem sei, velho Tênis da Asics aí Hoje eu perdi meio que o gosto pela Asics Sei lá Não faz mais tênis igual eu gosto Que é tênis colorido Isso, quem sei Parece que o garoto foi do carro E o Nussa também Então, terça-feira Acabei de acordar Vai rolar aquele cardzinho Vejou Partiu Ó o carro dos ovos aí, velho Os ovos maromba Pá, não vai sair Tava gravando ali na casa maromba Tão indo pra casa aí, ó Só quebrada tem os ovos Fechei Eu fechei o novo contrato Com a Farma Forma, né E eu não tinha Essas coqueteleiras Na minha cota mensal, né E como forma de renovação O novo Toguro aí Eu exijo, né De todas as empresas Que estão comigo Uma cota Em produtos Pra eu dar pra vocês, velho É uma forma de incentivo Pra vocês começarem a treinar Pra vocês se motivarem É uma forma de retribuir Tudo que eu sou hoje Tudo que eu tenho hoje É graças a vocês, né Então Chegou aqui hoje 500 coqueteleiras, velho Eu não quero nenhuma Eu quero só uma pra mim Só pra eu usar Mas todas as coqueteleiras Serão dadas em eventos Em treinos Que eu irei fazer com vocês Queria agradecer todo mundo Que tá junto aí Todo mundo que vai nos eventos Então se for no evento nosso Vai ter coqueteleira Vai ter brindezinho É um método, mano De agradecer vocês De fazer alguma coisa Pra retribuir Tudo que eu tenho E tudo que eu sou, mano Vocês são foda Obrigado O que eu puder fazer O que eu puder exigir Estarei exigindo pra vocês, velho Então 500 coqueteleiras Aí queria primeiramente Agradecer vocês Segundamente A forma a forma Pra acreditar no nosso trabalho Acreditar na nossa metodologia Felas Uma, duas, três, quatro, cinco Tem 500 Tamo junto Ou pelo menos Vai ter evento nosso aí De divulgação Pra vocês encostar e brotar Às vezes eu faço muito evento Pelo Brasil, né E da Líder também, velho Eu exijo Quanto que é seu evento Toguro? É tanto e mais doses, mano Então todo evento que eu vou Eu ganho doses também Eu fui fazer evento Na Adaptogen Na Arnold Classic Fui os três dias, mano Eles me falaram o valor Eu falei, cara, muito Não precisa nem dar valor, mano Dar doses pra mim Acredita, velho? Eles me mandaram doses Sem miséria Isso aqui é pra vocês, ó Eu não uso Essas doses pra venda Né Eu não uso essas doses de Whey Pra eu usar, né Não pra mim usar, né Meu português tá vindo Pra eu usar, né Então essas doses é pra vocês, mano Tem mil doses Serão mil pessoas Que irão receber essas doses Logo menos Tem a Power Supplementos também Que já vem fazendo trabalho Antes mesmo de eu Trazer essa metodologia Toguro De retribuir O que vocês são pra mim, né Então Metodologia Toguro Aí, ó Poção mágica, velho Tem mil dessa aqui Mil nada, velho Tem 60 cada uma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 4, 6, velho 500 coqueteleiras, velho 4, 6, 80 aí 500 coqueteleiras, velho Pra vocês, mano Muito foda, mano Fora as doses também De pré-treino Que eu tenho aqui Devastor, né Fora os colantes também Que eu tenho pra vocês aí Uma forma de atribuir De levar nosso carinho Nossa energia pra vocês Então, mano Eu tento sim Ajudar muitas pessoas, velho Não do jeito que vocês São acostumados a ajudar, né Que é que nem Eu fui Algumas pessoas me criticaram Pô, Toguro Você viu o menino lá dormindo E acabou nem ajudando Pai, como é que eu vou ajudar o menino, velho Tô tentando achar ele Mandei mensagem pro dono Da loja lá Do lounge Vamos tentar achar esse menino Tô tentando achar Vamos tentar fazer alguma coisa Mas é muito burocrático, velho Como é que eu vou trazer Um menino pra casa Como é que eu vou ajudar Eu pensei em ajudar no alimento Todo mês ali Dar uma alimentação pra ele Pra mãe Mas o primeiro Preciso conhecer a família Eu tô no corre já, velho Tô no corre pra fazer isso aí Mas Enquanto isso Vamos fazer o nosso trabalho Exijo camisa também Max Titano Não mandou minhas doses ainda Em Max Titano Vai lá no Insta da Max Titano Fala o Toguro Pediu doses pra vocês Vocês não mandaram doses pro Toguro aí Toguro ficou no estande Em troca de doses Nem mandaram doses pro Toguro Pode ir lá na Max Titano Não mandou doses pra nós Mas tá no trâmite pra mandar Então Médio tá na preguiça ali, né Médio Vou ali pegar meu gol Que ficou pronto Partiu Galera, o golzinho O golzinho ficou pronto Vamos ver o que aconteceu O golzinho tava vazando Uau, que o tempo de explodir Tamo aqui Na Racetech Na onde eu Sempre deixo meu gol, né Sempre Desde sempre Vamos ver o que que houve aí Galera tá Na ativa até agora Acho que é umas Seis horas já Vou pegar um trânsito na volta Vamos ver o que que deu aí Os caras mexeram para a Tosca Audi Só caramba Vamos ver como é que tá Nosso golzinho Pegou, hein, pai Esse é meu xonó, Fran Esse é meu xonózinho, pai Esse é o xonó, hein Eita, coisa linda Meu, pai Coisa mais linda Coisa linda Coisa cheirosa Coisa bonita Olha quem voltou aí, galera Golzinho Gol 9,3 Segundo, nono Gol turbo 430 cavalos Legalizado Olha o barulho Tem barulho mais bonito Que o dele Xenon Tá nas Eurovan Não tem um arranhado Esse é o nosso xodó, pai Marca aí nos comentários aí Galera que quer ter um gol Só ia ter um gol turbo 46,3 da Galvara Injetado Oito pico Toche Olha o barulho São Paulo É a cidade onde eu nasci Onde eu moro Onde eu vivo Onde eu amo Poucas pessoas que eu trago Tipo meus familiares Que às vezes eu quero ajudar Pra trabalhar Conseguir a vida Não aguenta esse trânsito Não aguenta a correria de São Paulo Mano Tá aqui Até em casa É uns 15km Eu gasto uma hora e meia As ideia 15km Interior 15km É mano 10 minutos 10 min E aqui é o trânsito Trânsito Mano Os judia saem com o golzinho Porque o golzinho no trânsito É tipo a Ferrari no trânsito Vamos valorizar nosso gol Acabei de fazer uma aposta com o Beto Você duvida Beto? Quem vai morrer primeiro é você Vamos apostar? Vamos Vou te matar e eu ganho Não vai na encaragem Como não vale? Eu aposto? Eu morri Não tô matado Eu morro do mesmo jeito É suicida Já topou já Estamos valendo Pode ser velho ou voa Beto Se não o Beto eu voa Não, mas é sério Beto Eu sou mais novo que você Tu tá acabado Olha isso Seu 14 tu tem aqui Os bombados morrem primeiro Com os gols O cara morre atropelado Morre de tiro Mas não morre de bomba O que é isso aqui mesmo? Sei não Ainda virei farmacêutico Mas cheiro de azeite Cheiro de azeite Cheiro de azeite Isso é um merda meu irmão Tá jogando pro Bigi aí Foi nessa partida que você matou um? Tem 70 negou vivo ainda Aquele treino usou mais tarde 10 horas da noite Estamos treinando aqui perto de casa Cadê 24 horas Olha o Med usou na alavanca Olha ele usou na alavanca lá Usou no pêndulo do corpo Olha lá Olha o pêndulo do corpo Olha o pêndulo do corpo Olha o Med Só o bíceps se movimenta Pai Você tava como? Morreram diminui o peso O mundo que tá junto aí Todo mundo que tá acompanhando Essa semana foi uma semana bem corrida Pra mim Tirei pra resolver alguns problemas Problemas que inclusive Até dá véia Problemas de advogado Problemas envolvendo inventário Eu imagino Quem tem 10 irmãos 30 irmãos 10 irmãos Tem um valor agregado aí Pra dividir Tem essas paradas todas Por isso que você vê muitas famílias brigando Eu sozinho já tô tendo um trabalho do caramba Pra resolver isso Então eu tirei essa semana pra isso também Quinta-feira Vou fazer uma viagem também Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando o canal Essa viagem vai ser totalmente patrocinada pela Growth Growth Suplementos tá com a gente Não vou gastar um real no meu bolso Muita gente vai falar Pô, Toguro, você tá construindo? Tá viajando Tá esbanjando? Não Queria agradecer primeiramente a Growth Vamos acompanhar o Alex dos Anjos aí Então quem tá junto Ele vai competir Vou gravar ele Então essa viagem vai ser toda Growth já vou avisando Você que tá junto aí Vem um comentário e outro falando Pô, Toguro tá bateu seu carro Pai, você não tá na condição de viajar Galera, esse voo a trabalho Vou totalmente vipado pela Growth Suplementos Empresa que tá junto aí com a gente Um tempão Vamos cobrir o Alex dos Anjos Que tá junto com a gente E enquanto isso Paralelo a isso galera Tamo arrecadando produtos pra vocês aí Doses Paralelo a isso Tem um projeto aí social também Que eu vou rodar as academias Fazendo aquele treinozão E pra isso acontecer Eu vou arrecadar um quilo de alimento aí Eu vou escolher uma casa Aqui perto, mano Que cuida de idosos, né? Que cuida de pessoas pra eu ajudar Nisso Eu que vou correr atrás Não vai ter E às vezes a empresa Tem muito disso, né? A empresa pega os alimentos E acaba vendendo Não, eu mesmo vou pegar os alimentos Vou levar até a casa Vamos ajudar Vamos fazer isso acontecer E preciso de vocês, mano Vamos trocar uma coqueteleira Por um quilo de alimento Vamos trocar Um colante Por um quilo de alimento Vamos fazer um treinozão Vip com a gente E é isso, galera Vídeo finalizado Logo menos acompanha Tem viagem essa semana Tamo junto, velas É nóis aí Tamo junto